Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada, tamo começando mais um videão aqui de carro vlog, já tamo começando aí, hoje a gente vai fazer um videão cara, tamo indo embora pra casa, acabamos de sair do trampo e tamo com mais um videão brabo mano pra vocês, mais um carro vlog monstro de noite, é pra quem curte a iluminação do polão pegando tudo fi, chamando bora pra casa rapaziada, já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo, tamo rumo a 16 mil inscritos, batemos 15 mil inscritos esses dias, já tamo indo rumo a 16, graças a Deus, e bora pra casa rapaziada, to saindo do trampo agora ó, 23 horas e 5, pra muitos que falam que eu sou boy, que eu não sei o que, trampando em mercado mano, correria dia a dia, não pode parar nunca, sonhando sempre, correndo atrás das conquistas né, bora pra casa aí rapaziada, daquele jeitão, escutando um somzinho aí, sem direitos autorais, esse som tá no meu polo rapaziada, o som do polo é o brabo mano, é o brabo vamos curtir nesse rolê musiquinha braba pra quem curte nossos rolê noturnos fi, vidão brabo musiquinhaia musiquinha musiquinha Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí